Gênesis. Quando a determinação de Veio em buscar a Sparda, Nero conseguiu seu caminho e enfrentou sozinho o Rei Demoníaco, o Risen. Quando o Nero parecia estar perto de se vingar, o Risen demonstrou um nível de poder nunca visto, que Nero não conseguiria enfrentar. Tudo parecia perdido até que um demônio desconhecido, que é o Dante, de olhos vermelhos, e falando de antes, surgiu e impediu o ataque do Rei Demoníaco. Ah, não me faz jogar com o V não, mano, por favor. Nossa, que susto, mano. Tinha que jogar com o V. Meu, briga essas coisas horríveis. Algumas semanas... Dante conseguiu fazer vários nados. At least, não, Morrison. Yeah, I could have. I could have. Yeah, I could have. I got some good news and some bad news. Is he so tired, I'm too bad? Take your poison. What you want to hear first? Uh, uh, just speak. Bad news it is. Lady Patty's feathers are all ruffled. See, she wants to invite you to her birthday party, but your phone is disconnected. You're a smart one, Morrison. You notice the electric and water out, too? I expected nothing less. So what's the good news? Oh, I got a gig. Cash up front. Cash up front? This, I like. The water needs to turn on, and those toilets need to flush. Water, gas, and power. Coming out of your cut. You're a real agency now. Don'tay, Don'tay, don't you have any idea how many times I've tried to call? Like a zilidane. Oh my God, tonight's my birthday party. Yeah, I'm gonna get it. I'm gonna get it. I'm gonna get it. Do anime do Dev May Cry? Que ele vai proteger ela? Se for uma referência legal. But only if you can get me out of that hellish birthday party. Eu acho que é ela mesmo. Consider your RSVP declined. Meet your new client. Esqueci o nome da criança. Faz tempo que eu assisti o anime do Dev May Cry. Listen, I'm gonna find a lady in church. Me graças pelo follow. What? Come on, you don't think I can handle this gig on my own? It's a big job. Big job, Don'tay. É, a única criança que aparece no universo do Dev May Cry é a do anime. Que faz amizade com o Dante. Então, por isso que eu tô achando que é ela. Então, qual é o seu nome? Eu não tenho nome. Eu sou, mas dois dias de idade. Só brincando. Você pode me chamar V? Ok, V. Ok, V. Por que não me diga tudo sobre esse trabalho? Um poderoso demon que está começando a se resumir e... Precisamos da sua ajuda, Dante. Agora, isso é uma música familiar. Você tem alguma ideia de quantas vezes eu ouviu o exacto mesmo nome? Isso é especial. Especial. Especial? Ok. Então, o que é tão especial sobre essa? Esse demônio é sua razão. Esse demônio é sua razão. Sua razão por lutar. Esse demônio tem um nome? Virgil. Ninguém sabe o que é o Virgil ainda, né gente? Ninguém. Só se... Pra você não saber se é o Virgil... Você só não... Se você não pode ter jogado nenhum Devil May Cry, cara. Porque... É muito óbvio que o cara vai voltar, velho. Ah não, velho. Vou jogar com o V, mano. Ah, velho. Por que o jogo faz isso comigo, mano? Caralho, parceiro, mano. Nossa, fiquei até triste agora, mano. Tava feliz aqui pra caralho. Agora eu achei que ia jogar com o Dante. Agora eu fiquei triste de verdade, mano. Nossa, velho. Ai, V, por que você existe mesmo, mano? Como é que a gente faz pra matar o V? Nossa, cara. Dá pra comprar uma versão do Devil May Cry 5 tirando todas as missões do V? É possível? Se tiver eu tenho interesse. 15 de junho, 10 e 6. Eu nem lembro mais as datas, bicho. Só tô lendo, né? Joga com o V em off? Eu não. É só jogar com o videogame em live? Que coisa linda é essa ali, viu? Você encontrou? Bem, eu não sei o que eu encontrei, mas eu acho que eu vi alguns demônios dançando. Bem, então eu acho que vamos continuar. O Devil Sword Sparta está perto. Fim de onde você está nela. Hum. Vem da rua do Clifod. Ah, vim de. Aqui. Agora. Nosso squash. Ah, vim de onde? O que é isso? Aqui, pede... Eu não estou a desculpar Gameplay super divertido desse cara aqui, meu Super divertido, meu Vamos, baguera Vamos, baguera, procurar o Mowgli A Yamata é mais forte que a Rebelion Se a Rebelion fosse mais forte eu nem tinha quebrado Mas que que é isso ai mano Apetite irrefriável Não, a espada de esparda era a esparda A Bethesda nearly founded Name Enfrem Nombre Name 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 E não terá esta hosts Deixar o burro de cavalos Deixar o burro de barco É de se calhar Atenção Atenção Deixar o burro de braços Você começou sua vida Que horas Aaaaaaii Matou? Não. E essa música? Assim termina seu requiem. Aaaaaaiii Oh... Oque eu gostei? Eu gostei, eu gostei. Eu gostei! Não sei, lembre-se! Aorsão da música! O que você acha? Acerca preparada para o game, Acerca preparada para a espalha, O que você acha? A árdua espalha à currently em 10, um verão espalha ao seu corpo. Aeiro, aeiro, O anjo que presidiu em minha vida, disse que uma pequena criatura formada de alegria e merda, vá em amor sem a ajuda de qualquer coisa na Terra. Isso aqui é o meu poder de morrer. O barco está de morrer para cá, ele para ir. Foda-se. Foda-se. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí E aí E aí E aí Deixa eu ler meu livro Não estou incomodando ninguém Deixa eu ler meu livro Toma She died To witness a world Has never found a power For infinity and her home of death I'm a hard dream Whatever Go ahead Alem Look at the the colors The angel that presided on my blood Is a little creature with want of joy The lover The end is now Ah, eu preciso... mais... Ué, cadê eu me passar, Alva? Vá! 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 O passarela tinha sumido do nada, velho? Wtf Uh! Como assim ele não subiu ali? Brincou, brincou Brincou demais, velho Nossa, velho Tava totalmente alinhado ali no bagulho Agora já foi Vá! 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 Vá lá que eu vou ler meu livro Vá lá que eu vou ler meu livro aqui de boa Ahn, então É isso ai Pico-pico-popo Batera, batera Hum Vá! Para de ler não, velho Vá! 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 Toma! Maldito, ele atrapalhou a minha música! Parabéns porque seu puma é o Venom Que? Como assim mano? Cal bagueira velho O cara tá acabando a minha música do violino ali Ele ia mandar o solo, brabo velho Hum, como eu vou ali? Oh meu Deus Ahahahah Acho que não dá Para tirar aquele negócio daqui O O O Pia Eu vou ver, é fã do Charlie Brown Ele já manda aqui o skate Eu vou fazer de um jeito que ela não vai skate Então, skate Estou muito quieto, Vê Pensando sobre a Mãe Dores? Eu poderia estar mentindo se eu disser que eu não era Mas o passado é um lugar pior para mim Ah, é meu turno agora! Fica a sua sorte Mata o bicho lá pra mim, véi Vai lá, vai lá, corvo Corvo? Corvo desistiu da vida Então ativa daí, vai Pronto, obrigado Precisa Precisa Pela 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 Que um Pela 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 O Angel que está preso É o criatura mental Que não vai amar sem a ajuda De qualquer coisa que Pela 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 Tome de desistir, pede. Tome de desistir, pede. Tome de desistir, pede. O que é mais divertido sobre esse lugar? Eles não podem nos levar onde precisamos ir. Eu vou te dizer... Desculpa! Ei, você está perdido! Vamos nos juntar, amigo! Você acha que Dante está morto? Possivelmente. Ele não tem razão para manter o Dante vivo. Esta é sua missão! Agora, vá para o trabalho! A primeira vez, o que eu escolhi, foi um pequeno um ser humano. Uma pequena criatura do seu jeito, é um que se cortou. Tomem? Até o seu lugar. Deixar o seu corpo. Pronto! 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 É o seu corpo! Pronto! Pronto! Não, não é. Não é. Os Anjos que eu acreditava em nós é o Mildo do Horde. Eles estão em amor sem o seu corpo. Faz o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Apoio de 100! 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 Repetir! Que caralho isso está acontecendo? Rapaz, Hacking Slash é isso aí mano Se você saber o que está acontecendo, o Hacking Slash está sendo mal feito Aperta o botão e espera que você ganhe Cadê o Slash? Um V não tem, um V aqui é só assistindo e sei lá Você vai fazer isso aí? Mas o que é isso, meu? Ah não, de novo Vocês Ah, mas meu cor vai comer vocês, porrada Para ver um mundo em um grande espelho, em um céu em uma floresta E se você quiser, você vai estar em uma espelha de sua mão E se você quiser, você vai me levar E se você quiser Aperta a sua mão E se você quiser Aperta a sua mão E a perda Aperta para a sua mão E a sua mão Viu! 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 Escolhe o corpo! Viu! Viu! Retrata! Perceba, você está escondendo. Fiquei. Não sei, você viu um mundo com a flor de sanda, e o sol em uma flor de floresta. Pegue a infinidade na palma de sua mão, e ele vai ficar em frente e fora. Pegue a infinidade na sua mão e ele vai ficar em frente. Vem. Só em mim... Você quer ler um livro, ele é broxante, mas ele é muito útil para o tipo de jogabilidade dele, tá ligado? E aí você pode deixar os bichos fazer os combos sozinho, que você não vai fazer os dois no tempo, então... Eu não vou ter a ajuda com qualquer coisa que eu sou. É mó útil! Aqui, agora! Vamos! Retire! Deixe-me! Retire-me! Aqui, agora! Retire-me! Veja, V! Um fone! Veja para ver se ainda funciona! Peraí, deixa eu cobrir essa aqui primeiro... Piada nova, Zang? Ah, não tem piada nova, mano. Aqui é só as velhas, só as mais mais. Eu vou ter uma vez. Vamos ver de onde vai vir a van agora. Vamos ver de onde vai vir a van agora. Debaixo da terra... Um pequeno chiquinho. Caralho, velho. Top 10 cenas do anime, velho. Pô, eu vou chamar a Van toda missão só pelo meme, mesmo que eu não vou fazer nada com ela. Olha que cena incrível só pra vir a Van, velho. Ah, não, essa música não, mano. Não me ponha essa música, jogo. Que me dá gatilho, velho. Me dá gatilho, velho. Não faz isso comigo, mano. Vou comprar um combo novo aqui pra sombra. Guilhotina... Hum... Interessante. Porco espinho 2. Pode ser. Ah, isso aqui não é a Lisa, pô. É a Nico. Nico gatinha. Nico, 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 Nico... Eu tenho medo de quem vai estar com essa espada aí, meu amigo. Esse é o meu medo. Eu vou colocar o Vant. Você sabe que o seu contraírio não é tão feliz. Eu não digo que a espada é tão feliz. E você sabe que a espada não é tão feliz. Que coisa é tão feliz. É muito feliz sobre a Esparta, não é? Que coisa é que você está feliz, cara. Quem? Eu vou tomar a Van. Você sabe que sua perdoa final não faz a Esparta mais feliz. E isso, o bicho me acertou, hein? O Senhor tem que me atacar. É meu turno de jogar com o Devil. Você gosta de dançar? O que é seu? Você está aqui agora. É, tá calor pra caralho, meu mano. Aqui também tá, velho. Me dê a espada. Aí o corvo pega a espada, vira um demônio sinistro, trai o V. E ele é o demônio rei. Plus twist. Acabou-se tudo, velho. Cenas inéditas do V queimando o Pantanal, velho. Foda. O cara nem aguenta levantar a espada, mano. O cara com essa espada tá bizarra, velho. E ela já era bizarra. Mas agora... Tá bizarríssimo. Parece que essa espada ainda é muito forte para mim. É muito perto, velho. É muito perto, velho. É muito perto, velho. É muito forte, velho. Você realmente faz. Mas você é um pouco de foda no departamento de força. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Aí tá o Dante desmaiado lá. Mano, não tem sentido porque que o Dante tá vivo. Se ele realmente estiver vivo. Mas não tem sentido porque que ele ficaria vivo. Mas ok. Top 10 Predity. Pelo menos ele está num lugar confortável. Parece confortável aquela estátua ali. Nico Nicolás. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Eu nem tenho as palavras. Eu... Ele está vivo! Ele está vivo! Ah, 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 ah. O Espada do Espada... ... estava recolhando o presente Dante. Como um cara tem tanta sorte, ah? Ah, ah, ah... Não, 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 não. Estrela no seu próprio, vamos lá! Não, não, não. Se você pudesse defender a Urazin... Se você pudesse... Não. A... Não, 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 não. Se você nunca existiu... Será que vai voltar? Jamais, né. Pô, todo dia o cara é empalado Foda isso, né Todo dia o cara é empalado Como se fosse difícil pegar Ponto de combo com esse cara aqui